Meu nome é Marines Marim, eu sou empreendedora da Marines Marim Acessórios e eu tenho um e-commerce que faz um ano e pouco que está no ar, só que na realidade eu abri meu e-commerce sem saber nada. Eu fazia muita questão de entrar na mentoria da Sabrina porque eu tinha certeza que sozinha eu não conseguiria chegar onde eu quero chegar. Desde que eu entrei na mentoria, no curso da Sabrina, eu já aprendi muito, muito, muito que se eu estivesse sozinha eu tenho certeza que eu não estaria aqui, eu acho que até já teria fechado a loja, já teria desistido. Eu estou aqui porque eu quero e porque eu quero vencer e não vou desistir enquanto eu não chegar onde eu quero. E a pessoa tem que tomar a decisão, tem que querer e eu acho que é possível para qualquer pessoa. Imagina eu com a minha idade, eu conseguir fazer isso, imagina essas pessoas mais novas aí que... Então eu acho assim que qualquer um é capaz de fazer as coisas. Eu acho que a melhor coisa que eu fiz foi ter entrado na mentoria e se a pessoa quiser entrar, que ela tem vontade de entrar, ela tem que entrar. E persistência, porque as coisas também não acontecem do dia para a noite, né? Mas eu sei que se estivesse sozinha não acontece nessa velocidade, sabe? A transformação e o sucesso. Eu acho que a gente não está... 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 Obrigado.